Felipe Colares, o cabocão, como é conhecido, tem 20 anos de idade, direto do Macapá Amapá. Ele com os punhos em azul, e aqui vamos nós. O Eduardo Henck é quem já começa tentando enquadrar, o Eduardo Henck aí com os punhos em vermelho, categoria peso galo. Categoria que tem muitos campeões brasileiros em eventos internacionais. Olha o Eduardo Henck, ó, opa, boa sequência do Felipe Colares, plantou de frente, olho no olho, bota aquela energia boa pra esse início de luta. Chute no corpo, entra o cruzado de direita, já bota a luta pra baixo, que beleza, cai por cima, já dentro da guarda. E vai tentando ainda brigar pela posição, vai brigando pela posição ali, enquanto embaixo não dá mole, e claro, não se acomoda de forma alguma o Eduardo Henck. Tá bem ajustado, o Eduardo Henck está em apuros nesse momento, tá em apuros, tá em apuros. E quanto mais pressão ele coloca, dependendo da pressão que tiver no pescoço ali, ele pode se complicar, começa a pensar em bater. Começa a pensar em batucar o Eduardo Henck. Ele dá joia, que isso, de forma alguma, não vai desistir assim. Respira fundo, no momento que tem ali pra também dar uma aliviada. Aperta ainda mais Felipe Colares. Pensou em bater de novo o Eduardo Henck. E acabou escapulindo o Felipe Colares, cai por cima de novo. A posição no baixo do córner fica ali só gritando motivacional. Mais uma vez, e agora vamos ver, hein. Passou já ali os pés pela cintura. Fechou a guarda. Aumenta a pressão, tem 50 segundos, está tudo acabado. Felipe Colares. O cabocão. O caboclo é duro mesmo. Finaliza no primeiro assalto o atleta da Tirogueira. E claro, muito ligado aí a religião também. O Felipe Colares consegue a quarta vitória na carreira. Abraça ali o seu técnico, Everaldo Pento. Tá invicto, hein, Dudu? Felipe Cabocão Colares.